Xuxa Xuxa, xuxa, xuxa Xuxa, xuxa, xuxu Xuxa, xuxa, xuxa Xuxa, vem brincar também Peraí, brother, deixa eu falar uma coisinha Quero falar primeiro um boa tarde pra vocês Vocês sabiam que eu sempre me esqueço da boa tarde Vocês nunca falam isso comigo? É, né? Eu sempre esqueço, eu sempre passo assim Então tá, mas não liga pra mim não Tá caindo meu Muito bem Não tá sentado de bumbum no chão Não, não, é Ah, esse aqui, senta, senta Por favor Senta todo mundo Senta de bumbum no chão Senta, por favor Uh, vamos dançar? Todo mundo dançando Quero ver quem dançar mais bonitinho Deixa eu ver Quem dançar mais bonitinho A vida é uma criança Um carrossel de esperança Amor e paz é o que queremos Venha com a gente e cantaremos Como é que tu dança? Dá uma, vai Dança um pouquinho Vira pra lá Mamma, mam sé, mam ao chão Mamma Por isso vamos brincar Por isso vamos cantar Por isso venha ficar com a gente Será feliz Por isso vamos brincar Por isso vamos cantar A felicidade está bem debaixo do seu nariz Por isso vamos brincar, por isso vamos cantar Venha ficar com a gente e será feliz Por isso vamos brincar, por isso vamos cantar A felicidade está bem debaixo do seu nariz Xuxa menina também, xuxa menina também Xuxa menina também, xuxa menina também Xuxa menina também, xuxa menina também Ana de 4 Quero estar com você E Misa um bicho, um bicho, um bicho Xuxa, menina também Xuxa, menina também Xuxa, menina também Xuxa, xuxa, xuxa Xuxa, criança também Xuxa, menina também Xuxa, é tão bom te ver